Vamos pra Santa Maria, nós acompanhamos, é um incêndio que aconteceu na tarde de ontem e depois desse incêndio, o atendimento no Hospital Regional de Santa Maria foi suspenso pela Secretaria de Saúde, que decretou bandeira negra. Ariane Bittencourt vai explicar pra gente, tá com tudo, tá na tela. Bom dia, Ari, como é que tá a situação aí agora? Oi, Nicole, muito bom dia a você e a todo mundo que tá nos assistindo nessa sexta-feira, viu? Pois é, esse incêndio aconteceu, como você bem disse, ontem à tarde o fogo começou no subsolo aqui do Hospital Regional de Santa Maria, que inclusive é o segundo maior do DF e desde então aí começou toda uma grande confusão. Ainda não se sabe exatamente quais as causas desse incêndio, fato é que os brigadistas do hospital foram os primeiros a presenciar a fumaça e as chamas já começaram o combate ao fogo e também acionaram o corpo de bombeiros que chegou aqui pra terminar esse combate e também fazer o rescaldo aqui da área do hospital. Quando tudo aconteceu, Nicole, os pacientes do centro cirúrgico e também do pronto-socorro precisaram ser imediatamente realocados e muita gente foi inclusive colocada pro lado de fora do hospital por precaução, inclusive pacientes aí com oxigênio que precisaram receber balões portáteis de oxigênio pra que pudessem ficar do lado de fora até que se entendesse a dimensão desse fogo. A princípio, as chamas não passaram do subsolo, foi mais um susto mesmo e a perda de muitos materiais, mas não houve vítimas. Agora, o estado daqui é o seguinte, bandeira negra decretada pelo secretário de saúde aqui do DF. O que isso quer dizer, Nicole? O hospital segue sem receber novos pacientes, ou seja, não adianta neste momento procurar atendimento aqui no Hospital Regional de Santa Maria porque a princípio não está recebendo novos pacientes. Também de acordo com o secretário de saúde, não estão sendo feitos por hora novos agendamentos de consultas, de exames, nada disso aqui no hospital por enquanto e ainda existe a possibilidade de que os pacientes que estão aqui internados sejam realocados e transferidos pra outras unidades de saúde. Isso ainda está sendo estudado ontem, durante o incêndio, aquela confusão toda que começou por aqui, cerca de nove pacientes, de acordo com o GDF, precisaram ser imediatamente transferidos pro Hospital Regional do Gama. E agora, então, esses que continuam por aqui, por hora, a que segue, mas o pessoal ainda está avaliando os danos, né, os impactos dessas chamas e pode ser que sim, ao longo do dia, outros pacientes sejam transferidos pra outras unidades de saúde. O movimento aqui, Nicole, neste momento, é tranquilo. Pelo lado de fora, a gente não tem autorização pra entrar no hospital, até por conta de todo o problema que foi causado ontem, né. Do lado de fora, a gente vê um movimento tranquilo, os servidores, os funcionários chegando normalmente, inclusive tem um fluxo bastante grande de carros, de pessoas ali na frente do hospital. A gente não vê também marcas das chamas, nem nada do tipo, mas olhando as imagens que ontem foram feitas, a gente consegue dimensionar o susto que os pacientes e também os médicos, os profissionais da saúde, levaram ontem, quando essas chamas começaram por volta das quatro horas da tarde. Como eu disse, esse hospital aqui, Nicole, dá um grande reforço pra nossa rede de saúde, ao todo são 384 leitos, sendo 60 de UTI. A gente segue por aqui acompanhando, daqui a pouquinho, inclusive, no DF, no ar, a gente conversa com um dos responsáveis pelo hospital, pra trazer mais detalhes sobre como que fica a situação daqui, de hoje em diante. Eu volto com você. É, Ari, obrigada pelas informações. Agora já foi, né, gente? Infelizmente, teve fogo, nenhum ferido, mas é um alerta. O que aconteceu? Qual foi a origem desse incêndio? Porque tem que saber até pra evitar novos incêndios e tragédias ali no hospital de Santa Maria. Eu falo pra vocês, não é o mais velho não, viu? Não é o que está com instalações mais antigas. Nós temos hospitais aí, como por exemplo o de Itaguatinga, que estão muito piores e que podem acontecer situações parecidas com essa. Então, vamos continuar acompanhando.